Bom dia para todo mundo, agradecer também a diretoria, a comissão por essa oportunidade, que quando bateu na minha porta com certeza não iria recusar. Sou muito identificado com o clube, como o diretor Gemi falou que meu pai jogou aqui já e eu estou aqui desde pequeno, eu senti isso com 6, 7 anos, eu sei a força da Chapecoense e estou muito focado para fazer um bom trabalho em 2024.